Música Querido pai, toda vez que nós nos reunimos, nós nos sentimos abençoados demais e gratos porque o Senhor nos deu mais um dia e essa consciência viva que nos faz compreender plena, completamente a necessidade totalmente a necessidade de buscar o Senhor. Tem um versículo que eu amo e o mantenho no meu coração acima de tudo guarde o coração porque dele depende toda a nossa vida e aproveitem ao máximo todas as oportunidades porque os dias são maus. São mensagens tão poderosas que nos orientam e que eu repito nesta oração como um memorial para cada um que todos tragam a memória que quanto mais nós conhecemos o Senhor e nos enchemos o Senhor mais protegidos ficamos. Cada reunião que nós aproveitamos para buscar é uma proteção para a nossa vida porque ontem já foi é hoje que nós temos sua palavra nos ensina isso o tempo todo ontem já foi hoje é o dia o dia que se chama hoje o amanhã não nos pertence o ontem deixem o que se foi então não adianta mais eu só me apegar no ontem o que eu recebi ontem foi ontem e se eu guardar permanecerá comigo mas hoje é hoje é o dia que se chama hoje é a oportunidade que nos deu é uma oportunidade única cada reunião é uma reunião cada um são então eu sou grata enquanto eu viver continuarei agradecendo ao Senhor pelas oportunidades continuarei agradecendo ao Senhor porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre não, nós não somos bons bom é o Senhor o Senhor é bom o Senhor é muito bom e é pelo Senhor ser tão bom é que estamos aqui nos cubra com teu sangue proteja nossas mentes e corações que o consciente o inconsciente o subconsciente cada pessoa seja lavado sejam lavados com teu sangue que essa vida seja lavada com teu sangue de todas as formas a mente o coração o espírito mentes olhos ouvidos boca coração tudo lavado com teu sangue todos que sejam lavados com teu sangue purificados com teu sangue ó Senhor queimados com fogo para purificação e que possamos com uma mente pura um coração puro andar em temor em santidade na direção certa que jamais venhamos nos perder a tua palavra a tua palavra fala diversas vezes não olhe para a direita não olhe para a esquerda não olhe para trás prossiga para o alvo sempre em frente não encontramos uma palavra sequer que nos manda retroceder mas sempre avançar ó Deus que cada um tem um discernimento que o caminho é avançar avançar do ponto em que estamos para algo maior sempre assim o Senhor não nos ensina retrocessos os retrocessos não fazem parte das suas direções o diabo sim trabalha por retrocesso o Senhor nos impulsiona a crescer a avançar a progredir a subir a montanha ampliar a tenda a construir a Deus a conquistar tudo que nos leva para cima para frente para mais obrigada Deus obrigada por entender obrigada por te amar obrigada por nos amar porque se te amamos é porque nos amou primeiro então proteja cada vida proteja de si mesmo proteja mentes e corações proteja o entendimento de cada pessoa dá discernimento para o teu povo dá visão dá espírito cubra todos com teu sangue eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós a inveja o olho gordo a maldade as pragas os rituais malignos eu destruo agora em nome de Jesus o teu sangue tem poder sobre nós sobre o ministério mudança de vida sobre todo o nosso povo sobre o nosso trabalho sobre esta reunião sobre a palavra sobre o entendimento de cada pessoa oro como Paulo orou renova o entendimento de cada pessoa abre os olhos do entendimento de cada pessoa da visão espiritual Paulo sempre orava por uma amplitude espiritual então eu oro para que haja crescimento espiritual para que nós possamos ter progresso na vida para que nós possamos ter sucesso na vida para que nós possamos ser abençoados na vida ó Deus eu te amo e agradeço imensamente por essa oportunidade ela é preciosa estar aqui mostra que estamos no caminho certo que não nos perdemos é assim que vejo quanto mais estou no Senhor mas tenho consciência de que estou viva na fé e de que estou no caminho certo mil cairão ao nosso lado dez mil a nossa direita mas aquele que permanece no Senhor jamais será atingido eu te amo e te glorifico por tudo pela vida espiritual ah Senhor que bom levantar a mão e dizer ainda estou aqui e Ebenezer até aqui nos ajudou Senhor e se permanecermos e prosseguimos nessa direção sempre estaremos mais vivos e fortes do que nunca obrigada assuma o controle dessa reunião e seja conosco fala com cada um é o que peço e agradeço obrigada Deus amém 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 estão ligadas as nossas vitórias você pega o Espírito que Espírito é esse diga eu bebo do Espírito da palavra profética para 2016 grandes coisas fez o Senhor por nós por isso estamos alegres amém sentem-se por favor quem já leu o Hebreus 11 bom então você se lembra que lá você encontra os heróis da fé aqueles que foram colocados na galeria dos heróis da fé agora por que alguém se tornou um herói por que alguém se torna um herói por que ele vai além ele realiza coisas que muitos julgam difíceis demais eles passam por coisas os heróis que muitos não estão dispostos a passar por que que nós encontramos aqueles homens na galeria em Hebreus 11 a galeria dos heróis da fé lá estão os heróis por que eles se tornaram heróis por que eles passaram pelas mesmas coisas que um grande número de pessoas passaram e eles decidiram superar eles decidiram ir além enquanto um disse é difícil demais outro disse é difícil demais outro disse é difícil demais eles disseram eu posso fazer diga esta é uma jornada que qualquer um pode fazer qualquer um ele não precisa ser superdotado ele não precisa ter nada de especial a não ser uma vontade dentro dele uma força de vontade de fazer o que é certo quando não tem vontade de fazer o que é certo quando ninguém está vendo de fazer o que é certo quando parece que ele não está obtendo resultado algum com aquilo quando a gente lê os heróis da fé nós vemos a história de cada um se nós pararmos para estudar a história de cada um nós vemos que todos erraram todos nenhum foi perfeito e isso me encanta porque essas imperfeições quando eles lançaram tudo em Deus mesmo após terem errado e se comprometeram seriamente com Deus eles foram erguidos eles foram promovidos eles foram abençoados eles foram honrados nenhum foi perfeito mas todos tinham em mente tinham no coração um desejo maior de jamais desistir de jamais retroceder nós vemos na palavra de Deus também aqueles que como algo que eu falei outro dia dentro de um poema quando uma pessoa não está disposta a se submeter a Deus como deve a tendência dela é ceder mais para seus sentimentos especialmente dois que são sentimentos que brotaram no coração de Lúcifer e destruiu Lúcifer o portador da luz que veio a ser o diabo e tantos outros como por exemplo Saúl que chegou até o suicídio tendo começado tão bem é aquele pensamento eu tenho minha opinião e eu não quero abrir mão eu prefiro ser senhor no meu inferno do que ser subordinado no paraíso eu prefiro ser senhor no meu inferno eu prefiro ser senhor no inferno numa vida ruim sem direção do que ser subordinado onde Deus me mandou estar entende o que eu digo? quantas vezes eu vi pessoas fazerem isso com a vida elas disseram eu escolho o inferno mas lá eu serei senhor ninguém vai mandar em mim ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer eu não tenho que aguentar isso eu não tenho que aguentar aquilo é o inferno mas eu sou senhor lá dessa maneira com essa mentalidade você vê muitas pessoas tomando as piores decisões da vida as piores elas estão num bom emprego elas moram num bom lugar elas estão num bom lugar elas estão na direção que Deus deu a elas mas elas chegam e dizem assim não eu prefiro ser senhor no inferno do que ser subordinado no paraíso quantas pessoas que no momento da vida elas decidiram a vida delas por um momento o maior perigo e a maior loucura é você decidir a sua vida por um momento porque tudo na vida passa mas aquela escolha que você fez não todos aqueles homens que foram e mulheres também que nós podemos encontrar na galeria dos heróis da fé todos os homens que estão na galeria dos heróis da fé um dia eles também tiveram todos eles tiveram seus impasses seus momentos cruciais difíceis e foi porque eles não decidiram a vida por um momento que eles foram parar na galeria dos heróis da fé porque eles não decidiram a vida por um momento que eles estão na galeria dos heróis da fé porque eles não decidiram a vida por um momento porque em nenhum momento eles disseram quer saber eu não quero mais estar aqui como Davi ele podia ter dito olha eu estou com a segunda oportunidade de matar o Saul só posso crer que é Deus mas ele tinha discernimento de vida e ele pensou peraí quem vai tirar o Saul da minha vida é Deus se o Saul está vivo ainda Deus não é Deus de confusão se ele me ungiu o arreio e o Saul está vivo é porque é um propósito nisso alguma coisa Deus está trabalhando na minha vida eu vou deixar Deus trabalhar na minha vida então deixa Deus trabalhar na minha vida a hora que chegar a hora a hora Deus vai fazer ele podia ter cortado o processo dele no meio todos os heróis da fé tiveram oportunidade de cortar os seus processos no meio todos mas nenhum cortou os que estão lá por isso eles estão lá porque eles deixaram Deus colocaram o fim onde tinha que ser colocado Deus resolver as coisas todo mundo tem aquele momento que eu não preciso aguentar isso eu prefiro ser senhor no inferno eu prefiro abrir mão disso abrir mão daquilo abrir mão daquilo outro mas eu não vou passar por isso eu não quero mais estar no paraíso aqui eu sou subordinado acontece que ninguém é senhor da sua própria vida ainda que ache que seja ninguém é senhor da sua própria vida se Deus não for o senhor da sua vida o diabo será se não for Deus controlando a sua vida o diabo controlará e se você não for subordinado no paraíso você pode até ser senhor mas no inferno num lugar que vai ser um inferno e que você vai lamentar todos os dias por ter cedido a duas coisas que as pessoas que tomam essa decisão fazem há dois sentimentos o do orgulho eu não abro mão do que eu penso e do egoísmo não importa quantos eu leve comigo mas a minha vontade é que vai prevalecer preste muita atenção nisso na vida porque todos nós no momento da vida podemos ser tão miseráveis e o Deus o orgulho continua em alta e o egoísmo o egoísmo é um dos sentimentos mais mesquinhos eu me importo comigo com o que eu acho com o que eu penso não importa o coletivo não importa quem está do meu lado que vai se arrebentar não importa importa o que eu penso o que eu acho o que eu quero importa isso os heróis da fé estão na galeria porque eles não foram fracotes lamentadores eles não aceitaram menos que a excelência nenhum deles aceitou nem sequer um estado mediano eles quiseram mais eles lutaram por mais eles venceram eles enfrentaram eles guerrearam eles passaram eles passaram por cima deles por cima de sentimentos emoções pensamentos vontades e por isso que eles estão na galeria dos heróis da fé se fosse fácil todo mundo ia para lá acontece que quando eu falo difícil que a bíblia diz não é difícil demais a bíblia está dizendo é possível todo mundo todo mundo pode todo mundo pode agora tudo na vida tem enfrentamentos e dificuldades várias que você terá que passar para chegar lá inclusive as coisas que você o pior que você tem que enfrentar é a verdade em relação a você mesmo e uma vez que você foge de uma situação de um confronto você vai passar sua vida fugindo uma vez que você foge passará a vida fugindo uma vez que você diz isso eu não posso aguentar você vai dizer o resto da sua vida isso também eu não posso isso eu não posso aquilo eu não posso um dia você acorda se viver até 80 e vai dizer o que eu fiz da minha vida fugi eu fugi foi isso que eu fiz por que que eu por que que a minha vida não deu certo porque eu não quis que ela desse certo não eu quis sim não não quis não não quis não porque para uma coisa dar certo precisa mais do que palavras mais do que desejos mais do que blá 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 mais do que desculpas injustificativas para não revelar a real situação às vezes quando uma pessoa não vai longe muitas tem a tendência de dizer que para o outro foi mais fácil que é porque ele tinha jeito ou ele teve sorte é a mesma coisa de você ler os heróis da fé na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 e dizer assim foi mais fácil para eles por isso eles estão aqui ah foi mais fácil ah eu acho que eles tinham um dom especial um talento especial ah eles tiveram sorte gente imagina Deus chegando para você e dizendo faça suas malas e vá vai para o fim do mundo para um lugar que você não conhece não sabe não senhor mas essa é minha casa tem minha cama tem minha vida tem minha família tem uns amigos tem a igreja que eu congrego tem tudo que eu quero não, não, não faça as malas e vá embora vá para um lugar que eu vou te mostrar imagina Deus dizendo para você num dia me entrega seu filho e a pessoa no dia seguinte está se preparando para fazer tudo aquilo e aí você vai abrindo para tantos outros imagina uma geração um mundo inteiro corrompido e só um só uma uma única pessoa lutando para fazer certo uma única pessoa lutando para fazer certo e ainda Deus diz para essa única pessoa comece a construir uma arca onde não tem água e todo mundo começa a achar que essa pessoa é uma maluca e todo mundo no mundo inteiro fazendo errado será que não podia passar pela cabeça de Noé que talvez talvez ele era o errado porque só eu faço certo o resto todo o restante faz de outro jeito aí Deus um dia chega e diz para ele começa a acostumar a Bíblia não diz que ele questionou claro que um homem desse tem que estar num lugar especial porque você ser capaz de crer quando ninguém crê e você ser capaz de se meter num projeto que parece a maior furada só porque Deus veio e disse para você faça isso depois as pessoas dizem eu queria tanto ter sucesso nessa minha vida eu queria tanto ser feliz ter dinheiro viajar ter uma vida boa mas é difícil demais é tão difícil todo mundo pode ter na sua vida as promessas de Deus materializadas todo mundo só resta saber quantos estão dispostos a crer e crer e fazer sem olhar para a direita para a esquerda para trás prosseguir para o alvo sem distrações sem opiniões tendo mais peso na sua vida sem que sentimentos conduzam a sua vida que a maioria continua apesar e apesar de serem ensinadas a andar por fé continuam caindo no mesmo erro os sentimentos os sentimentos os sentimentos os sentimentos continuam tendo poder o Deus sentimentos manda mais na vida da maioria e aí decisões são tomadas em cima de sentimentos conclusões são tiradas em cima de sentimentos manobras bruscas são feitas em cima de sentimentos desgraças acontecem porque vidas desgraçam com a vida por causa do que? Sentimentos sentimentos por que que os heróis da fé estão na galeria dos heróis da fé? porque eles se recusaram a viver por sentimentos eles viveram por fé vamos para Gênesis Gênesis 28 vamos ler do 20 ao 22 depois eu vou ler só o 22 na atualizada então Jacó fez um voto dizendo se Deus estiver comigo cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo provir-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança a casa de meu pai então o Senhor será o meu Deus e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo esta pedra na amplificada atualizada esta pedra que tenho posto como coluna monumento memorial será a casa de Deus um lugar sagrado para mim e de tudo que o Senhor me der darei a décima parte para ele como uma oferta que significa minha gratidão e dependência dependência do Senhor tem muita coisa para falar do Jacó mas hoje vamos falar sobre o homem que estava sem saída jurado de morte e agora em fuga para uma terra que ele não sabia o que esperava ele tinha o que nas mãos um cajado uma ameaça de morte a distância da família e um passado de erros enganos o nome desse homem era enganador 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 e passou a maior parte da sua vida aliás até aqui enganando sem temor com uma frieza ele enganava as manobras dele eram voltadas para o engano um dia ele quebrou a cara se deu mal jurado de morte teve que sair fugido sem saber o que ia fazer da vida com medo do futuro do que ele esperava fez um voto de fidelidade com Deus um voto forte cuida de mim Senhor e o Senhor será o meu Deus ali ele estava dizendo eu recebo agora de verdade na minha vida porque até então quem era o Deus de Jacó na teoria apenas na teoria era o Deus de Abraão mas na prática ele não tinha caráter interesa interesa moral ele não tinha temor de Deus nenhum nenhum pensa numa pessoa sem temor mas Jacó achava ou pelo menos tentava mostrar para as pessoas que ele tinha Deus ele até sabia falar de Deus mas Deus estava longe do seu coração completamente até que ele se meteu numa encrenca e agora encrencadíssimo ele decidiu fazer um voto com Deus porque ele viu que a vida dele estava arruinada no desespero ele fez um voto com Deus de fidelidade primeiro se entregando a Deus eu vou servi-lo depois de ser um dizimista ou fiel um ofertante um dizimista ou um ofertante fiel a Deus e seguiu o seu caminho esse foi o primeiro passo inteligente desse homem você vai dizer bispo mas depois disso ele ainda teve colheita naturalmente que ele teve quem planta vento colhe tempestades ele plantou muito engano lá atrás ele tinha que pagar por seus enganos era justo é justo que as pessoas paguem por seus erros é justo não se assuste quando uma pessoa está pagando por seus erros é justo que elas paguem isso é bíblico mas aqui ele começou uma outra semeadura aqui ele começou a plantar uma semente de fidelidade aqui está a diferença depois ele ainda colheu coisas que ele tinha plantado no passado mas aqui nesse momento de Gênesis 28 ele começou pela primeira vez a plantar algo bom pelo futuro dele e isso aqui mudou a vida dele porque Deus cuidou dele em meio a muitas tempestades inclusive as das colheitas que ele tinha só que agora com Deus mesmo colhendo o que ele havia plantado o cuidado de Deus estava lá então vamos lá grande semeadura aqui inteligente um pacto de fidelidade com Deus Gênesis 30 31 então Labão perguntou que você quer que eu lhe dê não me dê coisa alguma uma outra coisa que eu gosto em pessoas que andam totalmente dependentes de Deus elas não saem em busca de ganhar alguma coisa elas saem em busca de conquistar elas conquistam através de boas atitudes boas decisões boas semeaduras e um trabalho sério digno e honesto o que você quer que eu te dê não quero coisa alguma que me dê coisa alguma respondeu Jacó voltarei a cuidar dos seus rebanhos que você se você concordar com o seguinte hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas todos os cordeiros pretos todas as cabras pintadas e salpicadas eles serão o meu salário e a minha honestidade dará e a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro toda vez que você resolver verificar o meu salário que eram esse tipo de rebanho que era o salário dele se estiverem em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada e algum cordeiro que não seja preto poderá considerá-los roubados o que você quer que eu te dê nada vai fazer um acordo comigo salarial e de rebanho esses serão os meus rebanhos e se você encontrar qualquer outro tipo no meio pode considerar como roubado ele tinha tanta convicção agora eu vou andar em honestidade eu só vou fazer o que é correto eu também não quero que me dê nada eu quero conquistar eu quero um acordo justo aqui e eu a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro sabe quando uma pessoa já errou muito mas um dia ela para e diz assim chega eu não posso mais viver assim eu preciso de paz na minha vida eu preciso de vitória na minha vida e quer saber tudo que eu construí até hoje a base do engano é o perdi não ficou não foi uma casa construída na rocha foi uma casa construída na areia chega de construções na areia eu creio que Deus está dizendo para alguns aqui chega de construções na areia e você não pode construir nada sólido se não for a base de integridade honestidade sinceridade e trabalho duro exatamente assim no mais você vai me dizer que fazer errado construir na areia dá lucro dá dá pode durar até 10 até 15 como eu já vi gente sobreviver ao erro 20 anos mas ainda não vi mais do que isso todos se arrebentaram todos todos que mentiram todos que enganaram todos que trapacearam todos 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 um dia a casa caiu porque ela não tinha alicerce todos a casa um dia caiu porque não tinha alicerce a casa do cristão tem que ter alicerce e o verdadeiro alicerce é a justiça é a integridade interesa moral sinceridade trabalho duro e coisas absolutamente certas aqui nós vemos um homem que estava deixando bem claro cansei de ser desonesto eu agora quero uma construção na rocha Gênesis 31 6 a 12 vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo empenho mas ele tem me feito tolo mudando o meu salário 10 vezes contudo Deus não vamos juntos contudo Deus não de novo não 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 permitiu que ele me prejudicasse quem é que não permitiu Deus ele estava fazendo certo diga sim e o Labão queria fazer o que passar a perna nele prejudicá-lo mas como ele estava no caminho certo Deus diga Deus o livrou Deus não pode livrar uma pessoa que está no erro Deus não pode livrar uma pessoa que está no engano mas Deus sempre livra aquele que está no caminho certo o Labão em outros tempos Labão teria tido o êxito na vida de Jacó agora não porque agora se tratava de um homem com integridade um homem com coração mudado um homem que agora não pensava da mesma maneira e não queria viver da mesma maneira um homem que mudou o seu caráter que mudou os seus hábitos que mudou a sua visão de vida o seu estilo de vida não era mais enganar mas era andar em integridade Deus não permitiu se ele dizia as crias salpicadas serão o meu salário todos os rebanhos geravam filhotes salpicados e se ele dizia as que tem listras serão o seu salário todos os rebanhos geravam filhotes com listras foi assim ó como é que ele enriqueceu foi assim que Deus tirou os rebanhos do seu pai e os deu pra mim na justiça porque toda vez que o o Labão fazia um acordo com Jacó e o Deus era com Jacó o que que acontecia com o produto do Jacó o rebanho crescia quer que o Labão vinha e fazia não, não não vai mais ser o salpicados agora vai ser esse aqui pra você aí Deus começava a abençoar aquele ele via que ele estava crescendo muito ele dizia não, não vai ser mais isso agora vai ser esse aqui e Deus abençoava todas as mudanças salariais foram para crescimento todas as situações que foram criadas para prejudicar o Jacó favoreceram o Jacó contribuíram para a vida do Jacó tudo que o Labão fazia para tirar do Jacó voltava em favor do Jacó e contra o Labão e o Labão não entendia porque que ele estava que o Jacó estava enriquecendo é porque havia a bênção de Deus havia um homem pressionando ele dia e noite mas havia uma proteção espetacular total na vida de Jacó e por que? por que essa proteção? porque Jacó se comprometeu seriamente com Deus e na honestidade no engano ele não enriqueceu mas na honestidade ele enriqueceu fazendo errado ele não enriqueceu ele chegou com o cajado mas fazendo certo ele enriqueceu ele enriqueceu no certo é fazendo certo porque é fazendo certo que Deus nos abençoa é fazendo certo que Deus opera na obra das nossas mãos e aquilo que tem tudo para dar errado vai dando certo porque a bênção de Deus está lá a diferença é a bênção de Deus foi assim que Deus tirou os rebanhos seu pai e os deu a mim na época do acasalamento tive um sonho que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras eram salpicados e malhados o anjo de Deus me disse no sonho Jacó eu respondi eis-me aqui então ele me disse olha e veja usa tua fé olha e veja que todos os machos que fecundam o rebanho tem listras são salpicados e malhados porque tem um visto tudo que Labão lhe fez eu tenho visto o que Labão tem feito mas eu amo essa colocação de Deus eu tenho visto que Labão tem feito porque as vezes a gente acha que nós estamos passando por coisas e Deus não está vendo mas Deus está vendo e por que que Deus ainda não livrou por que que Deus não livrou Jacó das mãos de Labão porque não era hora porque não era tempo porque não era vontade dele porque era necessário que o Jacó passasse por aquelas experiências era necessário que ele construísse um novo caráter era necessário para que ele pudesse viver a vida que Deus tinha para ele que ele estivesse sobre o jugo do Labão para que tudo dentro dele fosse mudado e para que saísse através da pressão o verdadeiro Jacó porque é na pressão que você descobre que é uma pessoa então cada pressão que ele sofria por intermédio do Labão ele revelava o que estava dentro dele ao invés dele revidar ele temia mais a Deus ao invés dele revidar ele temia mais a Deus ao invés dele revidar ele temia mais a Deus ao invés dele usar aquilo que fazia parte antes fez parte do caráter dele que era um engano e ele podia ter usado ele decidiu não certamente quantas vezes Labão prejudicando a vida dele deve ter passado pela cabeça dele vários pensamentos de como ele poderia prejudicar o Labão mas ele ficou com Deus ele deixou a justiça de Deus agir ele ele decidiu agora chega chega de construções na areia eu quero uma construção na rocha ele disse olha e veja que os machos que fecundam o rebanho tem listas são sapicados e malhados olha e veja como você quer use a sua fé e mantenha a sua paz porque eu tenho visto o que Labão tem feito Gênesis 31 38 vamos acompanhar eu acho essa palavra essa mensagem aqui muito instrutiva para a nossa vida muito porque olha aqui Gênesis 31 38 20 anos estive com você suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só rebanho um só carneiro do seu rebanho eu nunca levava você os animais despedaçados por feras eu mesmo assumia o prejuízo ele assumia o prejuízo então nós estamos vendo um homem que não ficou no blá 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 não foi só um voto e uma entrega espiritual porque a fé sem obras ela é morta o grande problema de um grande número de cristãos pega aqui nessa passagem ele é bom agora eu estou fazendo certo e eu sou dizimista eu não preciso ser inteiramente íntegro no meu trabalho eu não preciso ser esforçado eu sou dizimista eu fiz um voto com Deus eu me entreguei pra ele e eu sou dizimista eu não preciso desse esforço todo principalmente quando ele tem um patrão como Labão porque a maioria das pessoas ainda esperam receber do homem Jacó recebeu do homem diga não Jacó não recebeu do Labão nada Jacó só recebeu de Deus esse é o grande problema de pessoas que ainda não aprenderam a depender de Deus elas estão sempre esperando que alguém vá dar algo a elas e elas então como elas não veem então o chefe o patrão não sei quem favorecê-las então elas dizem assim ah não vou fazer nada direito não porque ele não merece essa empresa não merece isso aqui não merece Labão merecia alguma coisa não Labão não merecia nada Labão era desonesto e pela primeira vez o Jacó encontrou alguém à altura dele pior que ele na desonestidade ele começou a beber do seu próprio veneno de muito tempo só que agora ele era um homem que queria Deus e que fez um voto de fidelidade com Deus então Deus não ia deixá-lo e não deixou e uma coisa Deus o ensinou e ele fez muito bem o Labão não vale nada mas eu quero a benção de Deus eu não vou fazer para o Labão tudo que ele fez ele fez para Deus então ele disse eu trabalhei 20 anos eu tive com você as suas ovelhas e cabras nunca abortaram porque a benção do Senhor estava sobre mim e eu cuidava bem jamais comia um só carneiro do seu rebanho eu não comia um carneiro do seu rebanho e nunca levava você os animais despedaçados por feras eu mesmo assumi o prejuízo ele era tão comprometido que ele assumiu o prejuízo essa palavra nos ensina você está cuidando tem algo sobre o seu a sua responsabilidade você está deixando alguma coisa da errada abortar porque você não está nem aí porque você não está dando a devida importância ao que Deus colocou nas suas mãos você come ou seja você desperdiça o seu tempo com coisas pessoais no horário do seu trabalho Jacó não fazia isso e ele assumia todo o prejuízo quando alguma coisa estraga lá no seu trabalho você assume que foi você por integridade se você riscar o carro de alguém na rua você procura o dono para poder dizer que foi você e assume a responsabilidade se você quebrou uma xícara na copa do seu trabalho você assume que foi você porque se você é íntegro e você é cristão você assume o prejuízo porque você entende que cada situação como essa é um teste é um teste que você está passando porque se você é capaz de assumir prejuízo de coisas que você ah a empresa tem dinheiro ah o fulano tem dinheiro ah ele está aqui ah e fica quieto como se não fosse com você você está mostrando para Deus você está achando que você está escapando num problema você está entrando num problema porque você está mostrando para Deus que você não tem integridade e pessoas íntegras elas assumem a responsabilidade de todas as suas falhas dos seus erros elas andam na verdade e não importa o tamanho do prejuízo elas se foi elas elas assumem elas assumem elas não deixam passar porque elas sabem o problema não é o labão o problema não é o fulano o chicano é elas são elas com Deus é a pessoa com Deus a pessoa com Deus ele assumiu o prejuízo então eu estou mostrando para você que as vezes as pessoas dizem não agora eu vou na igreja fiz isso fiz aquilo eu sou desmista sou ofertante e eu agora estou assim essas coisas não precisa precisa sim integridade interessa a moral inteireza você ser inteiro em Deus não deixar passar nada uma vida correta bispo ninguém faz isso por isso que o mundo está essa bagunça bispo eu conheço pastores eu conheço gente que não faz por isso que está uma vergonha por isso que as pessoas não querem porque falta verdade está faltando cristãos verdadeiros cristãos que encantam como Salomão encantou a rainha de Sabá Salomão encantou a rainha de Sabá com a sua integridade com a sua honestidade com a sua organização com a sua disciplina a rainha de Sabá falou bem de Deus por causa de Salomão e ela nem cria no Deus vivo as pessoas vão amar a Deus pelo seu bom testemunho as pessoas vão querer Deus pelo seu bom testemunho Deus não está interessado em levantar e promover pessoas que não são íntegras e quando uma pessoa decide ser íntegra ela pode ter alguém do lado dela do jeito que for conviver com alguém que não é mas quando ela decide eu serei ninguém a corrompe como não é ele foi o único íntegro justo de todo mundo eu não estou dizendo de toda igreja de toda família eu não estou dizendo de todo bairro estou dizendo do mundo e Deus espera isso de nós e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite quer dizer você não poupava nada mesmo de dia e de noite até o animal que era roubado à noite você me cobrava mas era necessária aquela pressão porque aquilo estava moldando o caráter dele e revelando quem era o verdadeiro Jacó agora se ele ainda era um enganador ou se ele era o homem justo que Deus podia confiar coisas grandes e mudar o nome dele lá na frente o calor o calor me consumia de dia e o frio de noite e o sono fugia dos meus olhos tem gente que reclama eu estou trabalhando demais o homem trabalhava dia e noite no calor no frio e estava lá focadíssimo focadíssimo porque ele sabia que era aquilo que Deus esperava dele trabalhei para você 14 anos em troca das suas filhas ou seja de graça e 6 anos por seus rebanhos e 10 vezes você alterou o meu salário você vê como é que Deus quer abençoar a vida de uma pessoa é demais ele trabalhou 14 anos de graça 6 anos ele trabalhou para ele para o salário tendo salário e 10 vezes em 6 anos o Labão mudou o salário dele mas olha isso aqui você vê que por isso que eu te digo pressão não é motivo para desistir pressão não e se você quer muito nesta vida é na pressão é pressão mesmo você não gosta de pressão então realmente não faça nada se esconde em algum cantinho por aí porque se você quiser fazer algo de grandioso na sua vida terá muita pressão especialmente a pressão de continuar fazendo o certo quando parece que não está chegando a lugar nenhum se o Deus de meu pai aqui você alterou o meu salário 10 vezes e se o Deus de meu pai o Deus de Abraão o temor de Isaac não estivesse comigo certamente você me despediria de mãos vazias mas Deus viu meu sofrimento e o que mesmo gente? Deus não viu só o sofrimento porque as vezes algumas pessoas querem pegar Deus e dizer Deus meu sofrimento sai agora Deus viu o sofrimento e o trabalho das mãos dele porque as vezes você tem sofrimento mas já esse sofrimento é em função de você nem estar disposto a fazer o que você deve fazer tem sofrimento mas não tem trabalho das mãos tem sofrimento mas não tem boas obras tem sofrimento mas não tem comprometimento com Deus tem sofrimento mas não tem o procedimento correto eu vi o seu sofrimento mas também a obra das suas mãos eu vi a obra das suas mãos trabalhador esforçado digno porque como é que Deus vai promover uma pessoa relaxada com a vida bagunçada indisciplinada que não respeita o que está nas mãos que olha mais para o custo do que para o benefício isso é uma coisa pensa numa coisa imbecil uma coisa tem gente que a balancinha dele só pesa o custo ele não vê o benefício mas o Jacob via ele via que a luta estava grande o custo era alto mas ele sabia que ele tinha que passar e sabia mais Deus está cuidando de mim mas algumas pessoas elas só olham para o custo benefício zero elas não enxergam os benefícios elas não enxergam as mudanças que estão acontecendo dentro delas elas não enxergam o cuidado de Deus para com elas o zelo de Deus com elas só o custo o custo a pressão o custo a pressão o custo esses jamais estarão na galeria dos heróis da fé porque mais pesa o custo do que o benefício mais pesa a pressão a pressão você só ouve falar disso toda pessoa fraca você só ouve ela reclamar é o custo o custo é muito alto é muita pressão o custo é muito alto é muita pressão o custo muito alto é muita pressão você quer algo da vida o que você quer se você quer muito o custo é alto mesmo e a pressão é grande mesmo agora se você não quer nada não, mas eu quero então o custo é alto e a pressão é grande a própria pressão de permanecer em Deus confiando em Deus essa pressão de confiar 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 parece que eu não estou vendo nada mas eu confio e eu confio e vivo um dia de cada vez parece que nada está acontecendo mas eu confio e a pressão está aumentando e o custo parece alto demais mas eu sei que Deus está na minha vida se Deus me mandou fazer eu farei porque vai dar certo mas eu não estou vendo nada com esse espírito você nunca vai ver nunca vai ver o fraco ele só apresenta problemas e a dificuldade e toda vez que você fala pra ele é a dificuldade e é o problema e não dá é difícil demais e não dá é muita pressão o custo é muito alto é muita pressão o que você quer? você quer ou não quer? eu quero então o custo é alto e a pressão é grande não eu desisto ah, então tudo bem é outra coisa é outra coisa eu prefiro eu prefiro viver uma vida assim não ter nada não existir ah, então compra um jazigo já faz de uma vez já vai lá jazigo foi assim 20 anos 20 anos que eu fiquei em sua casa trabalhei pra você 14 anos em troca de suas duas filhas e 6 anos por seus rebanhos e 10 vezes você alterou o meu salário se o Deus de meu pai o Deus de Abraão o temor de Isaac não estivesse comigo certamente você me despediria de mãos vazias mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e na noite passada ele manifestou a sua decisão porque ele viu ele não viu só o sofrimento ele viu que eu trabalhei 20 anos honestamente pra você eu trabalhei com integridade com honestidade com decência quer dizer eu tive oportunidade de trapacear mas eu não trapacei eu fiz tudo certo mesmo quando você não estava vendo e o animal era despedaçado lá que eu podia arrumar qualquer história pra aquilo eu assumia o prejuízo ninguém estava vendo eu podia arrumar qualquer história mas eu não arrumei mentira porque eu não ia mentir foi um animal que despedaçou estava sob os meus cuidados então eu assumi o prejuízo ele foi inteiro inteiramente honesto correto com um homem que não merecia mas ele deixa uma lição pra mim pra você a questão não é o Labão a questão sou eu a questão não é se o Labão merece ou não merece eu quero ser abençoada não é o fulano eu não vou receber do Labão eu vou receber de Deus como ele disse se Deus diga comigo se o meu Deus se o Deus de meu pai o Deus de Abraão e o temor de Isaac não estivesse comigo certamente você me despediria de mãos vazias mas como Deus estava comigo como Deus esteve comigo o tempo todo você não pôde me despedir de mãos vazias porque Deus não deixou quer dizer se não fosse Deus você não ia me dar nenhum cabrito de você eu não ia levar nada mas como Deus é comigo ele me enriqueceu ele colocou nas minhas mãos depois quando Deus manifestou a decisão e mandou ele embora o Labão o perseguiu mas olha aqui o que Deus fez e eu acho isso aqui muito interessante eu creio que isso é muito bonito muito forte para nós porque que durante os 20 anos Deus não falou isso para o Labão que eu vou ler agora Gênesis 31 24 então de noite Deus veio em sonho a Labão o arameu e o advertiu cuidado não diga nada Jacó não lhe faça promessas nem ameaças ele estava perseguindo o Jacó para fazer mal ao Jacó Deus apareceu para ele e disse para ele cuidado cuidado não lhe faça não diga nada Jacó não lhe faça promessas nem ameaças não mexa com ele por que que durante os 20 anos em que ele pintou e bordou para prejudicar para prejudicar o Jacó Deus nunca falou com Labão Labão para de prejudicar o Jacó Labão não faça isso Labão cuidado pare de prejudicar meu servo porque era necessário que o Labão que o Jacó permanecesse debaixo do jugo do Labão era necessário aqueles 20 anos foram necessários aqueles 20 anos 20 anos de processo aquela experiência era necessária e ele não saiu de lá enquanto Deus não mandou ele sair porque não era a hora dele sair ele teve que cumprir os 20 anos lá por que? porque o caráter dele estava sendo moldado e cada teste cada mudança salarial cada não cada situação era oportunidade eram testes as 10 vezes que o Labão simplesmente mudou o salário simplesmente passou por cima do acordo aquilo aconteceu como um teste para o Jacó para ele revelar o que estava dentro dele nós somos testados o tempo todo minha gente enquanto nós não botamos para fora o nosso verdadeiro homem transformado enquanto o que é revelado é apenas o velho homem Deus diz mais um ano sobre o jugo do Labão mais senhor mais um ano você não está pronto para sair o seu homem interior precisa ser transformado como o homem interior do Jacó precisava ser transformado e Deus muitas vezes nos coloca debaixo do jugo do Saú para arrancar o Saú de nós debaixo do Labão para arrancar o Labão de nós Deus nos coloca em situações como testes experiências marcantes transformadoras ou não eu vou sair diferente dessa minha experiência trabalhando para o Labão ou saiu mesmo Jacó ficou ali ele podia ter ido embora antes podia mas Deus não disse Deus não deixou Deus não liberou enquanto Deus não libera porque não é a hora e não é a hora porque Deus tem um propósito e o propósito é exatamente isso trabalhar coisas dentro de nós são testes você acha que quando um animal era estraçalhado por um bicho o Jacó não era tentado lá dentro será que não tentava o velho homem enganador sair e dizia vou inventar qualquer coisa vou enterrar isso aqui vou inventar qualquer coisa eu não vou arcar com isso aqui não mas aquilo vinha o temor e ele dizia não não vou atrasar minha vida eu não vou atrasar minha vida por causa de um animal eu não vou atrasar minha vida por causa de uma mentira eu não vou atrasar minha vida por não assumir um prejuízo eu não vou atrasar minha vida por causa disso aqui não Labão põe na minha conta a fera lá estava sob meu cuidado o bezerro lá foi comido a cabra foi o bode foi põe na minha conta é responsabilidade minha o Labão poderia dizer não você não tem culpa de nada e tal mas o Labão não Labão é isso meu vou te cobrar e cobrava mesmo e tudo bem era um teste era pressão o custo era alto mas ele estava sendo beneficiado aos montes interno e externamente porque internamente ele estava mudando externamente Deus estava provendo aí o Labão foi perseguindo quando Deus falou Deus mandou saia pode ir embora agora você pode já findou já terminei a prova o teste pode ir embora está liberado o Labão foi atrás dele para prejudicar o que é que Deus Deus como tinha você vê como são as coisas quando chega a hora chega Deus apareceu para o Labão e disse cuidado não diga nada a ele não faça promessas nem ameaça você não precisa fazer nenhuma promessa para ele mas não o ameace não o ameace não faça nada contra Jacó por que Deus não fez isso nos 20 anos que ele estava fazendo porque não era a hora por que depois que Deus fez porque era a hora porque Deus disse pode ir e quando Deus manda você fazer algo ele financia ninguém pode te prejudicar o Labão achou que podia mas Deus falou acabou filhinho acabou agora você não mexe mais até então eu deixei você pintar e bordar era a propósito agora fim dê a minha volta e não mexa com ele isso não é incrível nós estamos nas mãos de quem? Jacó vai estar nas mãos de quem? e quem é que faz a obra? no tempo certo ou errado? ele passa de hora? ele chega na hora certa e cada situação é o que? diga testes talvez você foi testado hoje você passou neles? você foi testado ontem à tarde você passou? Deus vem te testando para ver o que está aí dentro ah bispo não é fácil não é fácil para ninguém mas você pode passar Gênesis 32, 10 não sou digno de toda bondade não sou digno de toda bondade e lealdade com que trataste o teu servo quando atravessei o Jordão eu tinha apenas o meu cajado mas agora possuo duas caravanas aqui quando ele estava indo embora quando há 20 anos ele chegou sem saber o que ele ia fazer da vida ele fez um voto ele se entregou a Deus de verdade ele tinha um cajado 20 anos depois e apenas 6 trabalhando para ele com tanta pressão perseguição injustiças mil ele saiu com duas caravanas ele saiu rico de lá muito rico então Deus está mostrando que fazer certo leva a riqueza sim trabalhar direito enriquece sim fazer o que é correto traz dinheiro sim porque para ganhar dinheiro você não precisa só de um talento especial você precisa da proteção de Deus e de trabalho duro você pode ganhar dinheiro na mamata pode mas ele não fica na sua mão por muitos anos e ele vai te trazer problemas você pode enriquecer fazendo o que é certo e trabalhando duro está provado que você pode e Deus está falando isso para você que está me ouvindo aqui você quer muito da vida comprometa-se com Deus mas se comprometa com obras sendo um dizimismo ofertante fiel e trabalhe seja fiel a Deus na sua parte espiritual e trabalhe seja onde for que você trabalha para quem quer que for se o teu chefe o seu patrão é um labão um sujeito sem escrúpulos sem temor enganador e faz tem falcatruas para todo lado faça certo você e tudo que você fizer é certo trabalhando duro você não está fazendo para o labão você está fazendo para Deus e para a sua vida ser abençoada porque você não vai receber do labão você vai receber de Deus cada ato de fidelidade você recebe de Deus sim fazer o que é certo obedecer a Deus e trabalhar duro enriquece acontece que nós já vivemos numa mentalidade onde as pessoas querem dar jeitinho em tudo e são esses jeitinhos vários eu dou um jeito eu dou um jeito eu dou um jeito pode ouvir toda pessoa que gosta muito de dizer eu dou um jeito ela se encrenca eu não tenho confiança nenhuma se alguém disser assim para mim não deixa comigo que eu dou um jeito epá epá pode parar aí que jeito é esse que jeito é esse e tem aquele que acostumou a ouvir que lá dentro dele ele sabe que é um jeito errado mas sabe o que ele faz ele prefere fingir que não é com ele mas aí tem o pecado da omissão também então se uma pessoa chega para mim e diz assim eu vou dar um jeito eu tenho obrigação de perguntar que jeito porque se for um jeito certo ok se não for um jeito certo estou fora não vai mexer com isso ouviu? porque talvez alguém na sua casa no seu trabalho alguém vem para você um amigo e diz não, fica tranquilo eu dou um jeito e você ah, quero me livrar do problema mesmo é com ele ele é que sabe ele é que sabe não, isso volta para você você tem que parar e perguntar não, não, não pera aí que jeito é esse? qual é o jeito que você vai dar? se é um jeito correto tudo bem se não é você diz para, para, para não quero não quero não, eu resolvo para você não, não, não o que é certo é certo isso vai arrebentar de outra maneira e eu não quero um problema sobre problema eu já tenho um problema eu não quero mais problemas eu não quero somar problemas problema problema eu não quero quando Deus abençoa uma pessoa ele abençoa em todo lugar aqui em Gênesis 47 27 a 29 diz os israelitas se estabeleceram no Egito na região de Gozem lá adquiriram propriedades foram prolíferos e multiplicaram-se muito olha que coisa maravilhosa Jacob viveu 17 anos no Egito e só conquistou era uma terra estranha isso aqui já é um outro tempo da vida dele era uma terra estranha mas está provado que fazendo o que é correto e dependendo de Deus você pode prosperar até numa terra estranha até no Egito até onde dizem que você não pode você pode ele viveu os anos da sua vida chegaram a 147 e olha a fé desse homem aproximando-se a hora da sua morte Israel chamou seu filho José e lhe disse se quer agradar-me põe a mão debaixo da minha cor e prometa que será bondoso fiel comigo não me sepulte no Egito porque você sabe porque ele disse isso? porque ele tinha tanta convicção de que Deus cumpriria com a promessa que tinha feito ao seu avô Abraão que ele disse me sepulte com os meus pais porque lá naquela terra aquela terra em que eles estão sepultados um dia será dos nossos descendentes ele tinha antes de morrer dentro dele havia uma convicção de que Deus não tinha se esquecido da promessa que havia feito até no fim esse homem mudou seus dias através de uma fé convicta e tudo que ele fez foi através de convicção e ele construiu uma casa na areia na rocha depois que ele passou a andar com Deus porque antes ele só tinha construído na areia mas um dia ele decidiu basta não quero mais isso pra mim eu preciso de paz eu quero ter uma vida diferente e quando você decide e faz as escolhas certas Deus dá um outro rumo a sua vida até o que você nem imagina como foi ontem que eu falei do Salomão até o que você não pede Deus te dá e pra finalizar Gênesis 48 11 Israel que é Jacó disse a José nunca pensei que veria a sua face novamente e agora Deus me concede ver também seus filhos era impossível porque pra ele o José já estava morto Deus instituiu esse homem em tudo Deus o abençoou nos detalhes e até o filho que pra ele estava morto ele voltou a ver mas como ele disse eu nem achei que eu iria te ver novamente agora eu vejo seus filhos meus netos então há coisas na vida da gente por isso que eu volto aqui pare de pesar o custo veja todo o benefício da fé a sua relação com Deus as mudanças que Deus tem feito na sua vida não defina a sua vida por um momento porque no momento da sua vida você acha que você nunca vai ver tal coisa vai atingir tal coisa vai viver uma outra realidade e está provado que tudo nessa vida passa tudo passa os anos passaram e não só ele teve José de volta como ele viu José e os seus netos ele não viu só o José ele viu os netos também tem coisa na vida da gente que a gente pensa assim ah eu nunca vou viver isso aqui ah eu nunca mais vou ter isso aqui eu nunca vou chegar a isso de repente você não vive só aquilo você vive muito mais que aquilo você não vê só aquilo você vê muito mais você não tem só aquilo você passa a ter muito mais do que aquilo muito mais toda pessoa que permanece no caminho certo ela vive muito mais do que ela imaginou porque isso é uma promessa de Deus ela tem muito mais do que ela pensou do que ela esperou ela pode no momento da vida dela achar que ela nunca vai atingir aquilo mas se ela perseverar ela chega no ponto igual Jacó chegou de ver muito mais do que ele ele nem imaginava que ia ver o que ele estava vendo quanto mais tudo aquilo que ele estava vendo e é o que Deus está dizendo para você às vezes hoje para você é tão impossível algumas coisas e Deus está dizendo você vai ter muito mais do que isso você vai viver muito mais do que isso e fazendo o que? se comprometendo seriamente com Deus com a sua vida espiritual sendo fiel a Deus na sua vida espiritual inteiramente fiel e andando em integridade com inteireza moral temendo a Deus em absolutamente tudo e fazendo toda a sua parte humana trabalhando trabalhando se esforçando com toda colocando toda a sua força para fazer o que é certo um trabalho excelente altamente digno correto e não é para o fulano ver é porque você sabe que Deus está vendo é uma palavra de vitória é uma palavra de grande vitória Deus está garantindo vitória aqui para nós Deus está dizendo eu vou te dar vitória eu vou te dar vitória e não pouca eu vou te dar muita eu vou te dar muita eu vou colocar muita muita coisa e coisa grande nas suas mãos o que você nem pensa viver você vai viver mais mas é se comprometendo espiritualmente sendo dizimista ofertante fiel se você quer riqueza e trabalhando duro trabalho trabalho rigoroso sério e um trabalho excelente fazer tudo com excelência como como Jacó fez coloque-se em pé por gentileza levante a sua mão aos céus e fale com Deus agora você recebeu uma palavra poderosa para o seu coração fale com Deus agora com a força da sua vida se comprometa com Deus se você tem essa fé é a hora de você se comprometer com Deus talvez eu não sei você tem sido um abre seus olhos um ganancioso uma gananciosa você tem carregado com você um espírito que Deus abomina talvez você tenha sido um preguiçoso uma preguiçosa uma pessoa sem temor uma pessoa um enganador uma enganadora uma pessoa sem integridade mas chegou a hora de você levantar suas mãos e dizer basta hoje aqui em Betel eu levanto o meu altar e me comprometo com Deus eu me comprometo que serei fiel que andarei em retidão e honestidade que serei o desembicho ofertante fiel que trabalharei com as minhas mãos com integridade e excelência eu me comprometo ser o homem que a tua palavra está me ensinando a mulher eu vou oferecer o melhor produto eu vou trabalhar como eu gostaria que trabalhassem para mim eu serei o funcionário que eu gostaria de ter eu serei o patrão que eu gostaria de ser eu vou oferecer o produto que eu gostaria de receber eu vou fazer a comida que eu gostaria de comer eu vou fazer a obra que eu gostaria que alguém fizesse para mim eu tratarei as pessoas como eu gostaria de ser tratado eu vou respeitar o meu horário como eu gostaria que respeitassem o horário dos outros como eu gostaria que respeitassem o meu eu vou assumir erros prejuízos seja lá o que for como eu gostaria que fizessem comigo eu serei íntegro como eu gostaria que fossem comigo eu serei honesto como eu quero que sejam comigo eu andarei em redidão como eu quero que andem comigo eu serei o homem a mulher que a palavra de Deus me ensina eu serei digno honrado farei tudo com excelência eu não andarei mais da maneira que tenho andado fazendo as coisas de qualquer maneira desrespeitando aquilo que eu sei que são leis sagradas para Deus Deus nos chamou para sermos íntegros interesse moral integridade honestidade decência trabalho sério a gente ganha dinheiro trabalhando se você não ganha trabalhando tem alguma coisa errada ia trabalhando duro sim ia trabalhando Deus nos deu capacidade para trabalhar Deus nos deu condições para trabalhar não devemos reclamar de trabalho trabalho é santo trabalho é digno trabalho é decente trabalho é necessário pessoas que trabalham são pessoas melhores trabalhar é preciso trabalhar é bíblico não vemos os heróis da bíblia da fé de pernas para o ar as coisas caindo do nada eu não sei porque que cristãos reclamam tanto de algo que é justo trabalhar eu estou cansado de trabalhar então compra um caixão porque então você não quer viver porque viver é trabalhar trabalhar é correto trabalhar é bíblico trabalhar a gente ganha dinheiro trabalhando trabalhando certo trabalhando honestamente trabalhando 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 falando a verdade fazendo um trabalho excelente eu não sei onde você trabalha mas o seu trabalho tem que ser de primeira tem que ser excelente eu não sei que tipo de produto você fornece mas ele tem que ser feito com excelência eu não sei que tipo de funcionário você é mas você deve ser o melhor que tipo de patrão você é mas você deve ser o melhor integridade interessa moral disciplina fazer as coisas com excelência na honestidade o Jacó foi um enganador uma vida inteira mas um dia ele tomou a decisão basta e a partir dali Deus começou a dar um novo rumo a vida dele não foi da noite para o dia não foi fácil mas nada é fácil mas Deus foi honrando a vida dele e foi trazendo para ele vitórias e foi beneficiando e foi Deus ele diz Deus 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 me honrou Deus me prosperou Deus 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 se fosse por você eu não teria nada mas Deus então quando você depende de Deus e não de homem quando você espera receber de Deus 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 vai honrar você Deus verá o trabalho das suas mãos ele não vê só o nosso sofrimento ele vê o trabalho das nossas mãos é necessário mais porque algumas pessoas acham que Deus vai promovê-los porque eles estão sofrendo não Deus Deus não vai te promover somente porque você está sofrendo Deus vai te promover porque você fez um compromisso sério com ele porque você está sendo fiel com ele e porque você trabalha corretamente também Deus não vai te promover porque você levou mais um brinde para casa Deus não vai te promover porque mais alguém te botou botou a mão na sua cabeça Deus não vai te promover porque você recebeu mais uma profecia Deus não vai te promover porque você está envolvido em algum movimento fora do comum e agora você viu até graveto acender Deus não vai te promover com conversa fiada Deus não vai te promover porque você diz que Deus vai te promover Deus não vai te promover porque você deseja que Deus te promova Deus não vai te promover porque a sua vida está sendo muito dura porque você tem sofrido muito Deus vai te promover porque você decidiu receber o Senhor como seu Senhor e ser fiel a Ele e abandonar o pecado o pecado do engano todo o engano aliás porque você se comprometeu em ser fiel a Ele corpo, alma e espírito e ser fiel dos dízimos e nas ofertas porque você está fazendo um trabalho excelente íntegro decente porque você está trabalhando duro e com integridade e Deus vai te promover agora enquanto você achar o seu parceiro chegar para você e dizer assim preocupa não porque de vez em quando tem uns assim bem malandrão preocupa não ou fulano ou não sei o que preocupa não de um jeito eu dou um jeito eu dou um jeito isso vai no jeito no jeito escuta o que eu estou dizendo vai no jeito continua no jeitinho esse jeitinho tem encrencado muita gente mas quando você vai no jeito de Deus quando você faz do jeito de Deus do jeito certo do jeito de Deus a sua vida dá uma guinada você vai ter menos pressão não você vai ter pressão você vai ter luta você vai ter guerra você vai ter perseguição mas você vai ter vitória que é o que você possivelmente não está tendo você vai ter vai ter bastante situação difícil mas vai ter vitória 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 que é o que Deus está te chamando para ter para ter uma vida vitoriosa não uma vida de engano essa palavra é muito forte Deus está prometendo vitória aqui vitória mas é na vida de quem está tomando decisões vamos que decisão você tomou com as suas mãos levantadas você faz nesse momento compromisso sério com Deus Senhor vai passando o teu sangue sobre o teu povo agora vai queimando a cada um do alto da cabeça a planta dos pés vai abrindo entendimento e que corações vão sendo rasgados e vai Senhor abençoando cada vida agora com a visão certa com o entendimento certo com a postura certa com o comprometimento sério Senhor eu peço mudanças radicais na vida do nosso povo mudança na mentalidade na visão mudança no comportamento e consequentemente mudança Senhor nas conquistas nas realizações vai abrindo portas pro teu povo vai Senhor agora dando a cada um essa visão e ajuda a cada um vencer as suas necessidades vencer as questões que precisam ser mudadas precisam ser Senhor transformadas ó Senhor cada um tem um problema e o Senhor quer fazer na vida dessa pessoa aquilo que ela precisa e eu oro por mudanças hoje através de um posicionamento sério através de um autocomprometimento com o Senhor fale com Deus se comprometa com Ele agora e apresenta as suas questões e Deus vai te abençoar apresenta as suas questões e Deus vai te dar vitória eu sei que estou dizendo é hora de você chegar diante de Deus e dizer meu Deus eu coloco a minha vida nas suas mãos eu coloco meu Deus toda a minha situação e eu me comprometo com o Senhor hoje então Senhor através desse comprometimento sério eu peço muda a minha vida hoje e Deus vai mudar Deus vai mudar Deus vai começar a te abençoar igualzinho abençoou Jacó quando alguém quiser te prejudicar ele vai canalizar a benção para você quando alguém quiser tirar algo que é de você Deus vai canalizar para você quando alguém aparecer para te atrapalhar Deus não vai deixar você vai ter enfrentamentos mas Deus vai te dar vitória em tudo as portas que estão fechadas serão abertas as situações que não tem acontecido vão começar a acontecer eu sei o que estou dizendo se comprometa com Deus e você vai começar a efetuar vendas dificílimas você vai começar a ter promoções e bonificações que você não esperava você vai começar a receber coisas que você não imaginava eu sei o que estou dizendo Deus se manifestará com grande poder na vida dos fiéis Deus vai agora você precisa se comprometer com Deus e essa oração não sou eu que vou fazer essa oração é sua você se compromete com Deus em ser fiel a Ele e Ele vai começar fazendo a sua vida igualzinho Ele fez com Jacó você tem que tomar uma decisão você tem que se afastar do que está errado você tem que cortar da tua vida o que não está certo você tem que tomar uma decisão nessa segunda-feira agora a minha vida vai ser diferente chega eu serei o verdadeiro cristão e você vai ver Deus vai começar a canalizar a bênção para você as bênçãos vão te acompanhar as coisas vão começar a fluir na sua vida aquilo que não estava andando vai andar eu sei o que eu estou dizendo o que você não estava conseguindo você vai conseguir preste atenção use a sua fé você não precisa mentir para vender bispa eu preciso não você não precisa se você começar a pagar o preço pagar o preço por que eu não minto mais porque eu amo a Deus porque eu obedeço a Deus mas eu vou perder essa venda não, você não vai Deus vai te abençoar toma decisão eu não vou mentir para vender eu não vou mentir para fazer negócio eu não mentirei mais acabou hoje esse velho homem eu fui um jacó até hoje eu já fui e por muito por muito tempo um jacó tem jacó macho jacó fêmea eu já fui jacó na minha vida e a hora de você dizer chega o jacó mentia o jacó enganava porque ele achava que isso é que era vantajoso não é Deus está dizendo a você interesse amor integridade fale a verdade eu vou te promover eu vou mostrar que me obedecendo é possível prosperar e muito testemunhos virão de pessoas que decidirem hoje pagar o preço mas pagar o preço e quando você tiver diante de algo que é grande mas você tem que mentir você diz não eu perco mas eu não mas eu tenho conta para pagar não deixa quieto e Deus vai te honrar através da sinceridade faça o que é certo em nome de Jesus pai eu sei que a palavra de hoje transformadora é uma palavra de poder que o senhor está prometendo grandes vitórias para cada um eu sei que aqueles que estão se comprometendo com o senhor seriamente estão dando um novo rumo a vida igualzinho jacó deu jacó saiu chegou com um cajado e saiu com duas caravanas o senhor está prometendo prosperidade absurda grau de prosperidade para o honesto para o fiel para o verdadeiro para aquele que ama e pratica a verdade ame a verdade pratique a verdade ame a verdade e pratique a verdade porque quando a gente ama a verdade e pratica a verdade nós estamos dando provas de fidelidade nós estamos dizendo sim Deus eu creio que o senhor é dono do ouro e da prata que o senhor é o Deus justo que o senhor é o Deus verdadeiro sim Deus eu sei que o senhor pode prosperar o justo mas quando você mente você está indo na força do braço e na força do braço você está dizendo Deus não pode me abençoar se eu não mentir Deus não pode me abençoar Deus não pode me abençoar eu tenho que mentir para ser para conseguir alguma coisa na minha vida eu tenho que mentir para conseguir alguma coisa Deus não pode me abençoar eu tenho que mentir não dá para confiar o justo viverá da fé e se ele recuar Deus não tem prazer nele Deus está dizendo não recue tome uma decisão na sua vida eu serei o verdadeiro cristão por onde eu passar eu vou encantar como o Salomão encantou as pessoas vão amar a Deus por meu intermédio por meu testemunho eu vou falar a verdade eu amarei a verdade eu vou viver na verdade porque se tantos dentro da Bíblia foram tão abençoados e enriquecidos grandemente fazendo o que é certo eu também posso no meu tempo porque é o mesmo Deus dos dias de Jacó de Salomão é o mesmo do século 21 acontece que não tem pessoas dispostas a crer em Deus como esses decidiram crer em nome de Jesus hoje decida que a pessoa que sai daqui é outra eu vou pagar o preço da fidelidade eu vou crer em Deus e através da minha fidelidade eu sei que o Deus da Bíblia que opera hoje vai operar na minha vida eu sei o que eu estou dizendo Deus te honrará sob maneira esse será o seu ano ele te promoverá ele vai te erguer como nunca você conquistará lugares altos Deus levanta o teu povo com poder com a mentalidade renovada manifesta o teu poder na vida de cada um derrama da tua glória e ajuda cada um a absorver esse espírito porque o Senhor está dizendo creia em mim eu te abençoarei obedeça-me e eu te honrarei o Senhor está prometendo uma mudança radical na vida de cada um através da obediência ó Deus de Joel eu peço que essa palavra vista essa pessoa e que ela não consiga ser diferente com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória ordena a bênção lá agora em nome de Jesus Cristo e declara que naquele lugar no nome de Jesus no nome de Jesus mudanças radicais estão acontecendo no seu trabalho na sua empresa que mudanças radicais para a glória do nome do Senhor mudanças radicais mudanças gloriosas maravilhosas estão acontecendo para a glória do nome do Senhor Jesus eu declaro que na rua tal número tal bairro tal na situação tal na questão tal transformações grandiosas estão acontecendo em nome de Jesus em nome de Jesus vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância ó Deus santo e poderoso neste momento Senhor juntos na mesma fé nós oramos ao Senhor e concordamos agora Senhor com todas as orações que foram feitas com todos os clamores que foram feitos com todas as buscas com todas as orações e definições do caráter hoje ó Senhor nós concordamos com a mudança de mente de coração de espírito nós concordamos com a mudança da família a mudança de visão a mudança de mentalidade a mudança do trabalho a mudança do financeiro nós concordamos com a mudança da vida dessa pessoa nós concordamos com a mudança da vida dela a mudança do financeiro dela e nós ligamos aqui na terra nesse momento todas essas vitórias essas transformações essa revolução essa transformação nós ligamos aqui na terra para que sejam ligadas no céu e nós desligamos tudo aquilo que estava afrontando amarrando bloqueando a vida dessa pessoa nós desligamos agora aqui na terra para que sejam desligadas no céu e abençoamos o teu povo com força visão e mentalidade renovada em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus amém amém e amém amém